Cansei de ficar sozinho Na rua não tenho carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Transporta do Oliveira Autocente Oliveira Manda meu parceiro Meu irmão Fé de nada Bora cá Tchau Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ficar sozinho Não valeu nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei que não valeu nascer Só eu sei que não valeu nada Só eu sei que não valeu nada Me leva pra casa Me leva pra casa Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo E já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em seus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel E voar longe, vai do céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro E nem prata Mas o meu maior Tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo Demais Como eu te amo Te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Como eu te amo Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você Chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Só você pode me dar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Bora Lucas Monteiro e Novarte Matheus Sombrofé, Engenharia Bora Celeste de Orofino, menino Sinto teu perfume no ar Do lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se de uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuco, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo, viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha, o coração de todo mundo bate, só o meu afã. Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca, machuca. Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Tô com saudade de você aqui comigo, viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha, o coração de todo mundo bate, só o meu afã. Tô com saudade de você aqui comigo, viver distante de você é um castigo. Tô com saudade de você aqui comigo, viver distante de você é um castigo. Você vai... Quando eu pedi pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acredita mais uma vez, um grande amor. Mente que eu vejo que acredito no seu coração. Conte uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou. E que a vida inteira você me esperou. Faço teu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz. E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Mente que eu vejo que acredito no seu coração. Conte uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou. E que a vida inteira você me esperou. Faço teu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz. E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz. E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Minha estrela perdida. Agora ali é o Adolcei Confeitaria Artesanal. Aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novel. Meu futebol por cem mil rosas amarela. Perde a cabeça sempre que esqueço. Um dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama. Do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber. Que não sou nada sem você. E se você partir. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novel. Meu futebol por cem mil rosas amarela. Perde a cabeça sempre que esqueço. O dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama. Do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber. Que não sou nada sem você. E se você partir. Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Bora Lucas Monteiro e Novarty! Desejo que seja feliz, que encontre tudo que entre nós eu nunca fiz Saiba um jeito, saiba um jeito de te abraçar e te amar Que saiba um jeito, que saiba um jeito de te abraçar e te beijar Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça Ela desce e sobe E me agarra Ela desce e sobe E me abraça Ela desce e sobe E me agarra E me agarra Pra quem me vê na soldão Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Vem, vem me ver Que eu quero love e gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero love e gostosinho Até o amanhecer E me agarra